Olá, eu sou o Renato, e a gente tá aqui começando mais... alguma coisa. Nesse último domingo foi finalizada a sétima temporada de Game of Thrones. E pelas previsões aí, acho que a série só vai voltar em 2019. O que significa que domingo agora já não vai ter Game of Thrones. É o sentido da vida. A gente tá só no universo. Como vocês podem ter notado no título do vídeo... E aí, será que Game of Thrones ficou ruim? Bem, eu tô querendo fazer esse vídeo não pra responder diretamente, mas o que eu andei observando na internet é que ela ficou meio dividida. Justamente por essa sétima temporada ter abraçado mais o lado blockbuster do seriado. E muitas pessoas não gostaram ou preferiam o... Como era a pegada da série nas temporadas anteriores. E outras pessoas, enfim, acharam melhor ainda a série ter abraçado essa questão de ser pipocão ou ser blockbuster. Ok? Mas então, pra gente entender realmente se Game of Thrones ficou ruim ou não, então eu vou tentar explicar um pouco do contexto das coisas. Vamos tentar entender por que Game of Thrones é a série de sucesso que é hoje. Então, pra isso eu vou ter que explicar alguns conceitos. Vocês já ouviram falar do que é trope? Bem, pra quem não sabe, trope é um amuleta ou um recurso de roteiro que é bastante utilizado em obras literárias ou em obras audiovisuais, certo? E cada gênero, fantasia, ficção científica, comédia, vão ter esses tropos, certo? Ou seja, são padrões que vão sendo detectados nessas obras. Padrões de roteiro. E onde Game of Thrones se encaixa? Bem, eu acho que Game of Thrones se encaixa no gênero de fantasia. E Game of Thrones fez uma coisa bem interessante. Ele desconstruiu todos esses tropos do gênero da fantasia. Por isso que ela se tornou uma série, eu acho, na minha opinião, que se tornou essa série tão imprevisível e que faz todo mundo esperar alguma coisa, sempre mais, e todo mundo gostar. E bem, e quais são esses tropos que Game of Thrones desconstruiu? Eu vou dar aqui alguns exemplos desses tropos. E Game of Thrones fez justamente o caminho inverso desses tropos, inverteu. Então, vamos lá pra esses tropos. Trope número 1, o homem honroso. Aquele que é um exemplo de todos, que mostra que sempre o melhor caminho é o caminho certo, que sempre vai te fazer bem. É, eu acho que na série não foi bem assim, não. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Trope número 2. Aqui vai ser o trope do amor proibido, tipo um Romeu e Julieta, certo? Bem, mas na série eu acho que ela vai ter um outro significado. Trope número 3. O garotinho curioso que sempre vai fazer novas descobertas, né? E também eu acho que na série ele não se deu muito bem, não. Trope número 4. Maniqueísmo. Pra quem não sabe o que significa o maniqueísmo, é quando toda uma história você tem bem estabelecido, bem dividido, quem é o lado do bem e quem é o lado do mal, e esses dois lados vão se combater, né? Pra enfim, no fim, o bem sempre triunfar, né? Pelo menos na maioria das histórias que eu conheço. Trope número 5. Magia. Bem, o gênero de fantasia é bem conhecido, ter a magia sempre... Tá à morte, né? Vou dar um exemplo bem caro. Harry Potter. Exbalhamos! No caso em Game of Thrones, o que ele fez? Ele deixou a série como se não fosse de verdade uma série de fantasia. Ela era uma coisa bem sutil. Nunca estava sempre 100% exposto. Pois bem, sabendo agora esses tropes, eu acho que isso fez da série ser essa coisa caótica, como eu já tinha dito, né? E surpreendente pra todos. E criou essa identidade própria da série que a gente, pelo menos no audiovisual, até agora eu não tinha visto, ok? Agora eu vou levantar alguns tópicos que o pessoal anda criticando sobre a série. O roteiro da série ficou ruim? Bem, acho que o George Martin criou um universo bem grande de vários personagens. E lembro bem que uma das primeiras sensações que eu tive quando comecei a assistir Game of Thrones foi justamente ficar perdido com o tanto de personagens que tinha, negócio político, casas, etc. Negócio de Stark, Lannister, leão, lobo e blá. E por justamente ter esse universo tão grande, e nesse final a gente vê esse universo se contrair. E a gente nunca imaginou que núcleos distantes, de diferentes pontos daquele mundo, estão se encontrando agora. Isso dá aquela meio que uma sensação de que parece novela, que todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida um do outro. Indo para as finalidades. Bem, a série, agora a gente tá na sétima temporada, penúltima temporada do seriado, né? Das Crônicas de Gelo e Fogo. E agora ela simplesmente tá indo para os seus finalmentes. Ela não precisa mais desenvolver personagens e... Ou, sei lá, criar reviravoltas. Eu acho que a série tá num momento que simplesmente ela tá apagando as expectativas que ela mesmo criou no decorrer de seis anos de desenvolvimento. Exemplo, a Arya Stark. A gente viu várias temporadas ela treinar. Duas temporadas inteiras ela só treinando, se lascando. E agora a gente viu que ela não está pra brincadeira. Do mesmo jeito com Jon Snow, que não sabia de nada. Agora tá começando a saber das coisas, na verdade. E também a gente viu todo o desenvolvimento da Sonsa pra Sansa Stark, né? Ô, minãzinha que deu trabalho. Mas agora ela tá legal. E isso pode ser que dê uma sensação de que a série esteja apressada, se embolando um pouco. Sim, eu dou razão pra isso sim. Talvez dê essa sensação. Mas é como eu falei, questão de terminar, amarrar as pontas soltas. Mas isso não é desculpa pra alguns erros que a série cometeu, como os erros de roteiro de Deus Ex. Pra quem não sabe o que é o Deus Ex, é uma solução vinda do céu. E no caso, o Jon Snow aí tá aí pra provar, né? E o próprio resgate da Daenerys no dragão, lá no episódio 6. Também falando, continuando no episódio 6, ele teve um pouco de má direção, creio eu, e foi aí que cresceu as maiores críticas, né? E foi justamente o mau uso das elipses temporais. Pra quem não sabe o que é uma elipse temporal, é uma técnica de corte, usado no audiovisual. Eu vou dar aqui um exemplo aqui pra vocês entenderem legal. Bem, eu tô desse lado aqui conversando com vocês e, de repente, eu apareci aqui desse outro lado, inexplicávelmente. Quando eu vou juntar essas duas cenas de lá pra cá, dá aquela sensação de que eu percorri aquele caminho, ok? Isso foi o uso de uma elipse temporal. O problema da série não foi em si o uso da elipse, desses cortes, mas em si de não passar a sensação de peso. Desse tempo que passou entre esses cortes, na verdade. Tipo, a galera lá que tava lá no lago congelado ficou semanas ou vários dias ali esperando pelo resgate lá da Daenerys, né? E a gente teve aquela sensação que o tempo simplesmente não passou. A gente não viu o cansaço deles, o frio, a fome, nem nada do tipo. Então, acho que isso foi um erro, assim, de direção mesmo. A série tá perdendo sua essência em relação às suas temporadas anteriores? Bem, eu acho que não. Acho que é só uma questão de inverter prioridades. Já que a série começou justamente desconstruindo todos aqueles tropes que eu falei pra vocês. E a série, o que que ela inverteu? Justamente agora ela abraçou o gênero da fantasia. Ela agora tem o herói, o escolhido, né? Em caso seria o Jon Snow, que tá difícil de morrer. Morreu, até desmorreu. E a gente tem a rainha do mal, que todo mundo odeia. E tem o vilão, tem o mal, né? O maniqueísmo agora tá bem claro ali, né? Vivos contra os mortos. Então, eu acho que a série inverteu isso aí. Pode ser que cause estranhamento? Pode ser que sim. Pode ser que ela fique mais previsível, como a gente tá achando que tá previsível? Pode ser que sim também. Mas a gente tá falando de George Martin, cara. Então, a gente ainda tem mais uma temporada. E nunca se sabe que ainda pode morrer, na verdade. Lembrem quando qualquer pessoa começava a assistir Game of Thrones, a pessoa falava, ó cara, não se apega a ninguém. Então, vamos ver aí pra saber, né? Não dá pra saber ainda. E pra finalizar aqui, eu acho que Game of Thrones tem um trunfo bem bacana. E qual seria esse trunfo? É porque ela é uma série que se passa num tempo que a gente vive, que a gente pode consumir qualquer conteúdo que a gente quiser, na hora que a gente quiser. E ela tem esse sucesso todo nessa época. Ou seja, ela consegue reunir pessoas num domingo, 10 horas da noite, em frente à TV. E causar essa socialização, seja na casa dos amigos, ou em bar, tem gente que baixa em bar, ou na internet, né? Dá 11 horas ali depois de um episódio na internet e fica louco. Até mesmo durante o decorrer do episódio. Então, eu acho que esse é o maior trunfo do Game of Thrones, né? Fazer essa socialização, né? O pós-série, o além da série e o além do livro, né? Acho que é por isso que ela tem esse sucesso todo. Eu acho que por esse vídeo aqui é só, né? Então, vai dando um joinha aí, se inscreve no canal, e até a próxima. Tracares!